E aí, gente fina, tudo bem com vocês? É, gente, Zilu foi questionada aí, né? Já perguntaram, gente, pra Zilu aí. Olha, o que você acha, tal, dessa casa aí que o Zezé deu pra Vanessa e tudo? O que você achou disso aí? Você já tava sabendo como é que é, né? A Zilu falou, gente, respondeu em bom tono, falou, não, eu tô sabendo há muito tempo, né? Tô sabendo há muito tempo porque a Vanessa foi pro BBB com o intuito, né? De ganhar o dinheiro pra poder fazer, né, gente? Tudo que ela tem que fazer, porque ela precisa, né? Ela tem tudo que ela tem, tudo, né? E aí, gente, foi perguntado pra Zilu, com a Mar, o que a Vanessa fez de partilhas de bem de Marcos Buais, já que ela tem dois filhos aí com o Marcos Buais e viveu com ele há muito tempo e tudo. Ela não quis falar nada. Ela falou, nisso aí eu não entro, nisso aí eu não vou falar. Quem tem que falar é minha filha, não sou eu. Ela não quis tocar nesse assunto. Ela não quis falar o que aconteceu, gente. Mas aí aconteceu alguma coisa, né? Porque ele viveu 20 anos com a Vanessa, né? Dois filhos. E cadê uma mansão, né, que ele deixou? Cadê uma coisa? Porque no caso ali, ele tinha que ter deixado até mais coisas, né? Por causa das crianças e tudo. Mas eu ouvi falar aí, gente, que as crianças ficam a maioria do tempo mais com ele, né? E outra, é... Diz que por causa de traição, né? Vanessa abriu mão de tudo que era da parte dela, viu, gente? Tudo que era dela, Vanessa abriu mão pro Marcos aí, né? Porque já que ele descobriu que ela traiu ele com o Tarzão na Chapada dos Veadeiros, né? Que é o dado aí, né? O beijador na mão do Zezé. É outro que tá idolatrando o Zezé porque deixou ficar com a Vanessa. Não falou nada, né? Beijou a mão do Zezé. Falou que amava o Zezé e tudo mais, né? Eita, rasgação de seda, hein? Tá doido. Aí, gente, o que a Zilu falou? O Zilu falou assim, olha, essa casa que o Zezé tá dando pra Vanessa aí não é estudo? Não, gente? Não, não. 5 milhões e meio? Não, não é estudo, não, gente. O povo aí tá falando coisa demais, não é estudo? Não, viu? Aí, conversa vai, conversa vem, né? Ela falou... Ela pegou e falou, não, eu acho que seja esse preço aí mesmo. 5 milhões e meio aí, mas o Zezé não tá na condição de fazer isso aí, porque ele tem que fazer pros três, né? Pros três ao mesmo tempo. Aí, você imagina quanto que não vai dar 5 milhões e meio pra cada um deles, né? Já que são três aí, né? E o que que ele tá pretendendo fazer daqui pra frente? Não é mesmo? Mais um herdeiro aí, tudo. Será que ele tá pensando em bancar só os filhos agora e deixando ele pra trás e tudo, né? Já que ele banca a família dele também, a família Camargo. Passou a bancar também a família da amante. É, gente, ele banca também a família da amante, né? Por isso que ela tá amarrando ele aí com o filho, né? Fazendo tudo que ela pode pra amarrar ele aí com o filho, né? A Zilu Camargo falou, gente, que já sabia de tudo isso aí, mas não sabia que era um valor assim, tá? Ela falou, eu sabia que ele ia dar uma casa pra ela. Eu sabia de tudo isso, só que o que eu não sabia era o valor dessa casa, né? Que pode até abaixar, viu? Na última hora. A Zilu falou, pode abaixar. A Zilu falou assim, essa casa aí na hora que for compra mesmo, que não comprou ainda não, viu, gente? Tá procurando, tá? Vanessa tá procurando. Mas, diz que pode até abaixar na hora, assim, ser menos de 5 milhões. Porque não adianta, a Zilu falou rasgada, porque não adianta, né? Uma casa aí no valor de 5 milhões e meio pra uma pessoa que não tem nada, como que ela vai manter essa casa de 5 milhões e meio, tá? Ah, é onde a Zilu falou, acho que essa casa aí é menos, viu? Chega esse preço aí, não. Foi isso que a Zilu falou, viu, gente? E a Zilu conseguiu falar aí, né? A gente conseguir arrancar aí tudo que podia que a Zilu, pra ela falar aí, né? E o que ela falou foi isso. Mas o negócio lá, né? O negócio da Vanessa lá, com a casa do Marcos Boaz, por que que não tem isso, tem aquilo, ela não quis tocar no assunto. Mas eu vi falar que, por causa da traição, o Marcos Boaz, né? E ela resolveu conversar, e ela resolveu abrir mão de tudo que ela tinha pro Marcos Boaz por causa da traição, tá? Vi falar isso aí. Agora, a Zilu disse que essa casa, essa mansão, chega isso tudo. Não, viu, 5 milhões e meio, não. Pra quem não tem nada, como que ela vai manter essa casa? É um absurdo uma casa desse preço. E pra quem não é famoso, não tem dinheiro, manter como? Não é mesmo? Então, gente, tá aí pra vocês a notícia. E até o próximo vídeo.